Olá, mega seguidores! A obesidade infantil piorou muito, muito durante a pandemia. Então, a gente sabe que durante a pandemia as crianças ficaram mais em casa, assistindo mais televisão por conta dessa diminuição da aglomeração. Então, o CDC de Atlanta, um órgão, um centro de controle de doenças e prevenção dos Estados Unidos, ele calculou que de 3.8 horas passou para 7.7 horas diárias de tela as crianças e adolescentes por dia com a pandemia. Isso ajudou a aumentar a obesidade porque a gente sabe que a atividade física, ela faz, ela ajuda no gasto calórico e muitas crianças ficaram em depressão também. A gente sabe que a depressão, ansiedade, ela pode alterar o tipo de alimento que a criança adolescente quer ingerir. A gente sabe que a mulher ficou atarefada, a mulher, o marido, ficaram atarefados porque eles precisavam trabalhar de home office e tinham que limpar a casa criança, porque muitas vezes não tinha ajudante e também ajudar a criança a estudar. Muitos pais tiveram que dar uma força porque a gente sabe que a professora online não é a mesma coisa. A gente viu que muitas crianças tiveram dificuldade nesse sentido e às vezes o tempo que sobrava para fazer uma comida saudável era muito escasso. Então, houve mais pedidos de pizza, salgadinhos com fast food. Isso aumentou também, ajudou também a aumentar o peso. As crianças e os adolescentes, nos Estados Unidos aumentou duas vezes mais do que nos últimos 15 anos. A gente sabe que entre os adolescentes a obesidade ela alcança 18%. E umas dicas que são interessantes é você sempre ter alimentos para a criança beliscar que não sejam produtos industrializados. Então, eu vou dar um exemplo aqui em casa. Dá trabalho também, mas pegar uma frutinha ou uma manga ou um melão, uma melancia. Melancia eles adoram, né? Principalmente nessa época de calor. Deixar cortadinho dentro da geladeira, no vidro, pra que facilmente elas abram o vidro e já peguem, já esteja cortadinho preparado. É interessante que vocês vão ao supermercado com as crianças, pra elas falarem o tipo de fruta, de verdura que elas gostam. E nunca, e num momento que você esteja cansado, né? Vão planejar a compra antes da semana, pra ver o que que você vai vai cozinhar. De preferência, é cozinhar com as crianças, pra que elas, ajudando a fazer a comida, elas vão ingerir esse, essa alimentação de uma maneira mais tranquila e do jeitinho que elas gostam. Então, elas sentem, sentem o prazer de estar cozinhando, vão sentir o prazer também de, de se alimentar. Diminuir o máximo possível, é pedir fast food, principalmente no meio da semana, né? Porque eu sei que a vida é muito corrida, mas esse aumento de caloria, sem fazer atividade física, invariavelmente vai levar ao aumento, ao sobrepeso, ao ganho de peso. e a vacinação também permite que a criança volte a frequentar a escola, que é importante pro convívio social, diminuir a depressão, ela consegue ter alguma atividade física, né? Alguma atividade social. Então, tudo isso vai ajudar aí no controle da obesidade, do sobrepeso infantil e da adolescência. Um mega abraço! E aí